Com as top ofertas do Pão de Açúcar, o seu fim de semana vai ficar ainda mais gostoso. São ofertas incríveis até domingo, dia 10. Cerveja Heineken Lata 350 ml, 4,29. Cerveja Stellar Tuá Garrafa 275 ml, 4,49. Biscoito Amanteigado Sortido Princesa 400 gramas, 18,99. Papel Higiênico Personal VIP 12 Rolos, 15,99. Lava Roupas Líquido Homo 3 litros, 36,99. E só no app Cliente Mais tem azeite extra virgem italiano de seco 500 ml, 31,99. Macarrão italiano Barilla Penne Rigate 500 gramas, 13,29. Ative as ofertas e aproveite. Pão de açúcar. Beba com moderação.